Mas o nosso programa prossegue com muita animação e sempre com boa música. Aliás, ótimas canções, né? Você que acompanha o nosso programa tem presenciado. A cada dia nós vamos trazendo pra você pessoas realmente que têm uma importância muito grande dentro da música popular brasileira. É o caso dessa dupla que se apresenta agora pra você. Tá lançando um novo disco, mas já tem uma história muito bonita dentro da MPB. Luli Lucina! Eu não sei dizer, dizer nada, nada por dizer, então eu escuto, se você disser, disser tudo o que quiser, então eu escuto, então eu escuto. Fala! 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 E aí